Esse vídeo é hoje do EdCord Obrigado, minha bênção O meu negócio vem Vem na pátria Vem lá Obrigado por assistir no Tiktok E eu estou assistindo EdCord É... Foi inventando nível Continuando Mesmo como hoje na Fox Isso aqui no Tiktok A pessoa não tinha medo de portão A pessoa não toma de inseto E entrava sem ela novamente Com cabos suspensos Que também deu uma De... Evitava Amas pessoas A pessoa não tinha flash Além disso Foi motivado de abrigar vantagens Quando ele O EdCordão Com ele Com o EdCordão Então A lei 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 Aqui sai, sem falar da igreja do x Não estou preocupada Ahn Esse outro esquema da corda Há um pouco de erro Aquele outro esquema Fiquei escantado com o bordeiro dourado Prontíssimo Doutor igreja do x Tem a igreja do x Da América Da Internacional Depois ele morreu o cara No Na 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 Final Na E Na 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 E a gente vai fazer um monte de nex tutor, faz uma antidecórdia que não é adquisito de escórdia. A gente vai fazer um monte de nex tutor, e a gente vai fazer um monte de nex tutor. Deu ótimo, com ideias apresentadas para as pessoas azuis, mas eu não vou tentar aqui tá? Então a gente vai fazer um monte de nex tutor. A gente vai fazer um monte de nex tutor. A gente vai clicar no mundo. Acho que quando eu falo no começo, porque para fazer 2 minutos já o vídeo soubattie para todas as pessoas. Assim como os jogos de将go me pastorro, E aí a gente diz que eu fiz 15 das terras, joga o trânsito para o cinema 15 batman derronou em batismo E aí em século XII, veja XII Ok, tem o Vigo de ações? Tem o Vigo de ações, tem o Vigo de ações Tem o Vigo de ações, tem o Vigo de ações, tem o Vigo de ações Tem miniaturas né, só abrir miniaturas Miniaturas dele Olha o que eu acho que eu acho que eu não vou dar seguinte Tem o Vigo de ações 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 Obrigado.